Olá, gente! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje chegou o vídeo aguardado, o vídeo que eu amo gravar, porque eu amo essas séries que eu vou indicar pra vocês, assim, são incríveis. Vocês gostaram do vídeo, né, das séries, das últimas séries que eu fiz? E agora eu já assisti novas séries, gente, porque assim, quarentena, né, de fim de semana eu não tô podendo sair com meus amigos, então eu faço o quê? Fico mergulhada no Netflix. No caso, as séries não são todas no Netflix, mas eu vou falando conforme... Isso aí, vocês entenderam? O Gabriel vai fazer aquele mesmo esquema que ele fez no último vídeo, que ficou incrível a edição. Muito obrigada, Gabriel, você é foda. Antes, esse batom que eu estou usando belíssimo é o Rubili da Quindes Berenice. Tô falando porque vocês vão perguntar, então vou deixar o link aí embaixo pra facilitar, se eu lembrar, né, que o vídeo não é de make, aí às vezes eu esqueço. Séries para maratonar na quarentena. A primeira que tem aqui é uma série que não é super nova, na verdade, acho que ela é de 2017, se não me engano. Mas eu, por algum motivo, não tinha assistido, não sei porquê, porque ela é incrível. A série se chama Alias Grace, é do Netflix e, mano, que série da hora. Eu, normalmente, na verdade, eu sei porquê que eu não assisti. Ela é uma série de época, por isso que eu não assisti, porque eu tenho um pouco de... Como eu posso dizer? Receio? Não é receio, é um preconceito, vou dizer. Um preconceito com séries de época, não sei porquê, porque todas que eu assisti são ótimas. E essa Alias Grace conta a história de uma mulher, uma menina, na verdade, ela era bem nova, que foi acusada de ter cometido um assassinato. Um psicólogo, um psiquiatra, na verdade, da época, vai lá, na prisão onde ela está presa, e ele começa, então, nas sessões, relembrar tudo o que aconteceu pra poder diagnosticar e dizer se realmente ela matou, se não matou, ou, na verdade, se ela tem algum problema psicológico. Então, é uma série muito legal, porque daí vai voltando no tempo, ela vai contando toda a história dela, sabe? Ela era, na verdade, uma irlandesa que mudou... Aonde se passa a série, gente? Eu não sei. Eu não me apego nessas pequenas coisas, mas eu sei que ela era da Irlanda, e sei lá, se ela mudou pra Inglaterra, não sei pra que lugar. E ela foi trabalhando em vários lugares, e ela tinha uma família difícil, e ela tinha, tipo assim, vários irmãos... Ai, toda aquela coisa, tem aquele preconceito... Eles têm muito preconceito lá com imigrantes irlandeses, nesse lugar que eu não sei onde é. Eu vou pesquisar, né? Vamos dar as informações direito. Ela imigrou pro Canadá! Olha só que loucura! E eu não sabia ser uma amante do Canadá, porque eu já morei lá. É isso, no Canadá, então, eles têm preconceito com imigrantes irlandeses, ou tinham na época, porque a época que ela se passa... Vamos lá... Nossa, é tão difícil pra eu ler, gente. Eu tenho que... Juro por Deus, ó, eu enxergo aqui. Eu vou pegar o computador aqui, é aqui que eu vou ler. A época... Não tá escrito a época que ela se passa. Ah, num romance de 1996. Não é possível. Ah, gente, sei lá, agora eu tô mais confusa ainda, eu não devia ter pesquisado, porque as roupas são de muito antes, de 1996, eu acho. Ela é... Olha só o que eu acabei de descobrir. Ela é a obra adaptada da Margaret Atwell. E sabe que outra série que essa... Margaret fez? Adaptou The Handmaid's Tale, tá? Só pra vocês terem ideia. Então, é uma série muito boa. É uma minissérie, na verdade. São oito episódios, se eu não me engano. Eu sei que é curta, é uma temporada só. Vale muito a pena. Eu adoro esse negócio de assassinato, esse negócio de suspense. Então, eu fico muito entretida nesse tipo de série. Eu adoro, sério. Vocês vão amar, eu tenho certeza. E é muito legal também pra ver, realmente, o machismo, né? Aquela coisa de sempre. As séries que eu gosto sempre têm isso envolvido. Era um machismo, gente? Tenso. Tenso. No sentido de que, tipo assim, ela não podia ir no banheiro fora da casa sozinho, porque senão ela poderia correr o risco de ser estuprada. Sabe umas coisas assim? Pelo próprio patrão. Será que esse é spoiler? Espero que não. A próxima série, eu já assisti faz tempo, mas eu esqueci de indicar no outro vídeo. E aí, vocês me lembraram, eu falei, meu Deus, já assisti essa série, ela é perfeita. E, inclusive, vai lançar uma segunda temporada agora, em junho. Eu não sei nem se já lançou. Será que já lançou? Eu vou até ver. A série se chama Coisa Mais Linda. Eu amo essa série. Ela tem no Globoplay, tá? É uma série brasileira. Eu adoro que... Eu tô amando séries brasileiras, sabe? O Brasil, tá? Em algumas coisas pouquíssimas, tá foda, né? Ou depende do ponto de vista, também tá foda. Cadê? Coisa Mais Linda. Gente, não é do Globoplay. Eu acho que é do Netflix. Será? Eu jurava que era da Globo. Mas ela é brasileira. Ou será que é do Prime Video? Ah, não. É do Netflix, gente. É, ainda não lançou a segunda temporada. Mas a história, basicamente, ela é interpretada. A protagonista é a Maria Casadeval, que eu amo. Eu fiquei muito viciada nela, quando ela fez aquele par romântico, o Caio Castro. Vocês lembram? Eu não lembro que novela que foi, mas eu lembro que eu achava ela estilosíssima, maravilhosa. Com uma franjinha, assim, perfeita. Enfim, e ela é interpretada por ela. A personagem chama Maria Luisa. O que acontece é que ela é de época também. Olha só, pra quem disse que não gostava de coisa de época. Ela tinha um marido. O marido dela desapareceu. Ela ficou desesperada, porque naquela época, as mulheres, praticamente todas, eram sustentadas pelo marido, né? E aí, ela foi pro Rio de Janeiro tentar ganhar a vida. E ela, assim, como todas as séries brasileiras... Todas não, mas as séries brasileiras que eu indico aqui, tem uma direção, uma fotografia muito artística. Uma coisa muito linda. E, basicamente, ela abre o próprio negócio dela, né? E aí, a história vai se desenrolando a partir disso. Ai, gente, olha, é maravilhosa. A mensagem que deixa mega feminista, assim, super empoderada a série. A mensagem que acaba, assim, no final da série é maravilhosa. Vocês vão ter que assistir pra ver, porque é muito linda essa série. Eu tô louca pra começar a segunda temporada. Porque eu falo que eu não gosto das coisas de época, mas no fim das contas, eu adoro ver os figurinos, as maquiagens. Então, assim, as maquiagens e os figurinos estão muito, muito, muito lindas nessa série. Mostra as dificuldades, né? Que uma mulher passava na época pra ser independente. Que era uma coisa, assim, tipo, meio fora de cogitação pra elas na época. E, principalmente, o preconceito que uma mulher divorciada... Eu não sei se ela for divorciada ou se o marido dela sumiu e não... Enfim, ela tava sozinha, mãe solteira. Ela era mãe solteira, sabe? O preconceito que elas sofriam, assim, absurdo. Não que não sofra hoje em dia, porque mães solteiras sofrem preconceito hoje em dia, sim, também. Mas, na época, o bagulho era louco. Era louco, sabe? Se você, tipo, meio que, mano, se você se separasse do seu marido, acabou a sua vida, tá ligado? Aí vocês falam, ai, Luísa, não precisa de feminismo. O feminismo não é necessário. Assistam essas séries. Toda coisa de indicação de série, eu acabo falando sobre o feminismo, né? Antes de ir pra próxima série, não esquece de fazer o quê? Se inscrever nesse canal. Compartilhar esse vídeo pra quem tá entediado na quarentena. Quem quer assistir uma série, assim, que não dá pra desgrudar o olho da TV, que passa o tempo. E curte o vídeo também, que vocês sabem que é muito importante. A terceira série é uma série maravilhosa, que o Gabriel, inclusive, meu editor, meu irmão também. Antes de ser meu editor, ele é meu irmão, no caso. Ele amou. Chama-se Hollywood. Também é de época. Hum, o que tá acontecendo, gente? Só uma que não vai ser. Essa Hollywood é nova, é do Netflix e é maravilhosa. Vocês não têm noção o que é essa série. Ai, só de... Eu lembro que eu assisti de... É uma minissérie também. Acho que são oito episódios, não sei. São poucos. Eu assisti, tipo, tudo domingo. Num dia só. E aí, conta a história de Hollywood. Como que é a vida das pessoas que estão em busca da fama em Hollywood. Até das pessoas famosas. Tipo assim, o por trás das cortinas, sabe? Por trás das câmeras. Background. Então, conta como que a vida deles é bem doida, assim. Sabe? Tudo que eles tinham que fazer pra conseguir trabalhos e pra conseguir fama. Também fala muito sobre preconceito. Tanto contra negros. Fala muito sobre racismo. Então, eu acho que é uma ótima época pra todo mundo assistir essa série. Ótima, ótima época. Viu a calhar. Sempre foi, né? Mas, enfim. Tá rolando toda essa discussão sobre racismo hoje em dia nas redes sociais. E eu acho legal fomentar esse tipo de discussão. Pra gente perceber, né? O que que rola. E aí, além de falar sobre racismo. Fala também sobre machismo. Fala também sobre homofobia. Então, é uma série demais, gente. Fora que é uma série divertida. É uma série engraçada. É uma série que, tipo, prende muito sua atenção e muito emocionante. Eu chorei no final. Não que isso seja difícil, porque eu sou mega chorona. Mas, nossa. Fala aí, Gabriel. Gabriel, dá sua opinião direito. Eu queria, gente, que o Gabriel filmasse ele às vezes pra botar aí na edição. Mas ele não quer. E agora ele está careca. Só pra avisar vocês. Enfim. Vocês vão botar... O Gabriel vai botar o trailer aí e vocês vão ver algumas partes. Porque senão o YouTube tira meu vídeo do ar. Agora, essa outra série também, perfeita pro momento de agora. Perfeita. Ela se chama Little Fires Everywhere. Ou seja, pequenos incêndios por toda parte. Essa série está no Prime Video. Prime Video? É isso? Prime Video? É. Da Amazon. E ela é também uma série sobre racismo e desigualdade social. São duas protagonistas, né? Mulheres. Uma é uma branca, rica, que mora numa casa enorme e tal. E a outra é uma mulher negra, artista. Por isso que eu surtei. Ela é artista. Então, a série fala muito sobre arte. E ela tem uma filha. E aí, essas duas mulheres se encontram em determinado momento da vida delas. E a gente começa... Tipo assim, e aí começa a mostrar como que é esse negócio do racismo. Sabe? Como que tá realmente muito enraizado nas pessoas. E a série conta isso e mostra isso de uma maneira, assim, muito linda. Muito poética. Muito artística. Tem muito a ver com arte essa série. Então, essas séries que têm mais a ver com arte, assim, me emocionam muito, sabe? Porque não só conta a vida de uma mulher negra, que é mãe, como também de uma pessoa que é uma artista, sabe? Vocês sabem que artistas, no geral, não são muito valorizados, né? Eles são valorizados depois que eles morrem. Daí eles ficam famosos. Enfim, muito legal. É uma série de suspense também. Mega suspense. Super, assim, você não quer parar de assistir. Fala também sobre o machismo e tudo mais. Então, são duas mulheres ali que estão batalhando pra ganhar a vida. As duas têm suas criações e maneiras totalmente, assim... Elas são muito opostos, assim, sabe? Na vida. E aí, tem os filhos também, porque a mulher branca, ela tem, tipo, cinco filhos. A mulher negra tem uma filha. E aí, esses filhos se encontram e vão estudar na mesma escola, sabe? E aí, começa a se entrelaçar as histórias, assim, de uma maneira que você não quer parar de assistir. Essa é outra série que eu assisti em um dia. E vale muito a pena. Por último, mas não menos importante, é uma série que eu, atrasada, comecei a assistir agora. É, você não... Ela é da HBO. Então, ou você tem que assistir no HBO Go, ou aí vocês dão seus pulos aí pra assistir não sei como. Essa série se chama... Como que se chama mesmo? Gabriel, você que me indicou, você e a Larissa? Big Little Lies. E vocês também me indicaram nos comentários. Eu nunca tinha assistido. Sabe por quê? Porque eu sempre confundi essa série com Pretty Little Lies. E Pretty Little Lies é uma chatice. Desculpa os fãs, mas eu não gosto muito desse tipo de série, sabe? Acho que é porque eu sou mais velha já. Essa série é minha adolescente. A Pretty Little Lies. Então, a Big Little Lies, ela é uma série de suspense que começa com um assassinato e você não sabe quem que foi morto. Você não descobre. E aí, vai também retrocedendo. Porque ela... Ela é tipo Elite. Você já assistiu Elite? Acho que quase todo mundo assistiu, né? Que é uma série boa também. Pra adolescente, é até uma série meio forte demais. Mas, enfim. É uma série... Então, a Big Little Lies, ela começa com... Entrevistando, sabe? As pessoas pra saber o que aconteceu. Os policiais entrevistando as pessoas, né? Pra saber o que aconteceu. E aí, as pessoas vão contando e vai aparecendo as cenas. Também conta a história de mulheres incríveis. Bem diferentes. Bem diferentes entre si. Muito fortes. Cada uma com a sua personalidade muito distinta. E eu acho muito legal ver isso, sabe? Ver a pluralidade de personalidades femininas sendo exploradas assim. E é demais, gente. É demais. Porque fala a dificuldade de que é você ser uma mãe solteira. Fala a dificuldade de que é você ser uma mãe, né? Você ser uma mulher no geral. E também tem essa parte do suspense, do crime. Que você quer, tipo... Meu Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Então, assim, assistam apenas. E assim, se vocês quiserem assistir Elite também, até pode ser uma indicação, né? É porque Elite é uma série legal, mas pra mim é uma série... Eu gosto mais de indicar pra vocês séries que passam uma mensagem. Que tem ali, entendeu? Um conhecimento que você vai adquirir. Que você vai mudar, né? A sua visão da vida depois de assistir essas séries que eu indico pra vocês. Nem que seja um pouco. Mas Elite não tem muito isso, sabe? É mais uma série rebelde. É tipo, pra mim, Elite. É tipo rebelde. Que eu era fã, tá? Eu era fã... Nossa, eu era fanzaça. Eu tinha 14 anos quando eu assistia Rebelde. Eu era muito fã. Não tanto também a ponto de usar a faixa do Rebelde. Mas eu gostava. E aí, Elite é tipo rebelde, só que pornográfico. Porque, gente... É uma loucura aquilo lá. É tipo assim... Pesado, sabe? As coisas que acontecem naquela série. Eu não deixaria meu filho assistir adolescente. Porque é muito pesado. Muito pesado, assim. De verdade, gente. É tipo assim... Muita loucura. Então, se você quiser uma série que prende a atenção... Porque Elite prende. Porque é aquela coisa, tipo, polêmica, sabe? Aí assiste, Elite, que você vai gostar. Pra passar o tempo na quarentena, eu acho que é bem legal. E terminamos aqui esse vídeo incrível, maravilhoso. Que eu tenho certeza que você amou. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever. Compartilha pras pessoas que estão aí sem fazer nada na quarentena também. Poderem assistir séries incríveis, empoderadas. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.